Música Fala galera, bom dia pra todos aí, bom dia, bom dia, bom dia É, estamos aqui no Rio de Janeiro aqui, aguardando pra fazer um descarregamento Aguarda não, já tá descarregando na verdade Creio que daqui a pouquinho já tô liberado já pra ir embora Galera, é o seguinte Esse vídeo aqui hoje vai ser Pra falar a respeito de um amigo meu Ele é lá de Moçambique, da África Ele tem um canal no Youtube, eu acompanho ele Entendeu? E nós conversamos sempre no WhatsApp Ele é moçambicano Ele tem um canal Gente finíssima demais E é o seguinte Nesse tempo que eu venho conversando com ele Através do canal dele, eu venho que ele vem fazendo Um trabalho muito bonito lá na Moçambique com as crianças O que ele faz? Ele pede vaquinha, pede dinheiro Pros inscritos Ele sempre tá fazendo live aí, entendeu? Sempre pedindo pra galera aí Que é inscrito do canal dele aí Uma vaquinha aí, o que que ele faz? Ele pega esse dinheiro Presta atenção Ele usa pra ele também Que é pra ele se alimentar Porque ele tá passando por uma fase muito difícil lá Porque é o seguinte Ele morava com os pais Ele se formou agora em faculdade Só que o trabalho lá é muito complicado Na área dele Ele se formou pra agropecuária Um moleque muito inteligente E ele perdeu o pai dele Então ele tinha um sonho de poder vir pro Brasil Conhecer, passear Sabe, todo mundo tem um sonho de fazer alguma viagem Pelo mundo Estados Unidos, Portugal, algum lugar Cada um de vocês aí tem um sonho Ele tinha o sonho de vir pra cá Mas Tava guardando dinheirinho e tudo mais Aí tem que ter um amigo dele O Dilma Embraimo Falou pra ele fazer um canal no Youtube Ele começou a fazer o canal no Youtube E tá dando certo Tá subindo devagarzinho Já tá com 14.600 e alguma coisa E através desse canal O que ele faz? O moleque é tão top É um moleque que me surpreendeu bastante Porque ele não pensa muito nele Ele pensa mais nos outros Então Essa vaquinha Ele coloca internet nele No celular dele Pra poder pegar e colocar Os vídeos no canal E através dos vídeos dele Ele pede ajuda Pra que ele possa estar saindo na cidade Porque não sei se você sabe Moçambique Ainda existe a fome Com as crianças Então ele arrecada dinheiro Ele faz vaquinha E ele tem o Ele faz live também Tem o superchat Ele sempre tá fazendo live aí A galera ajuda demais Os brasileiros ajudam demais Sempre tá ajudando A colaborar com ele Pra ele sobreviver E pra ele se manter E pra ele ajudar As pessoas Da continuidade No canal dele Então o que ele faz? Ele pega essa vaquinha Ele compra comida Nos mercados lá Que é comida de rua Que fala né Ele compra 10 15 pratos de comida E distribui E pras crianças lá Que Passam necessidade Passam fome A família lá É Não tem trabalho Não tem isso e aquilo E infelizmente As crianças Acabam passando fome Ficam na rua Passando fome E esse Anjofai É o canal dele Tá aqui o nome dele Aqui ó Anjofai José Faina Ele faz uma boa ação Ele pega o dinheiro Que as pessoas Mandam pra ele E ele vai lá Compra comida Ele compra as coisas Pra suprir a fome Daquelas pessoas Ele fez até um vídeo Esses dias aí Ele tava entrevistando Ele ia começar A fazer uma entrevista Com uma criança A criança desmaiou Do lado dele De fome Entendeu? Então não é nada De pilantragem Não é nada De fake Não é nada É a vida real De Moçambique Entendeu? Um moleque Muito humilde Se você não Não tá inscrito No canal dele aqui ó Mais uma vez Eu vou deixar aqui ó Anjofai Eu peço que vocês Que é inscrito No meu canal Pra se inscrever No canal dele Pra que ele cresça Pra que ele consiga Ganhar dinheiro Com o youtuber Sabe? E pra poder se manter Se viver E se possível Até realizar um dia O sonho dele De vir pro Brasil Né? Eu até fiz uma proposta Pra ele Se um dia ele vir pro Brasil Ele vai viajar comigo Aqui de caminhão Nós vamos fazer vários vídeos Vou levar ele pra conhecer O Brasil De ponta a ponta Aí viajando Aí os vídeos Lá ficam legal Entendeu? Então galera É... A única coisa Que eu peço Pra vocês Que vocês ajudem A colaborar Com o canal Desse menino aí Desse rapaz Gente boa demais Converso com ele Sempre Entendeu? E vou mostrar pra ele Vou apresentar ele pra vocês Através desse vídeo Aqui mesmo Aqui Depois desse vídeo Aqui você já vai ver ele Ele vai se apresentar Entendeu? Então eu peço Humildemente Pra vocês aí Quem puder ajudar Eu vou deixar o número Do Pix dele aqui também E do Paipei Pra você Se quiser depositar Cinco reais Dois reais Dez reais O que você achar Que você pode Depositar Vai ser um dinheiro Muito bem elaborado Você vai estar Vocês vão estar Acompanhando Os vídeos dele Você vai ver Que o seu dinheiro Tá sendo destinado Pra ele Comprar comida Pras crianças Que estão necessitadas Lá em Moçambique Então galera Venho aqui Através do meu canal Pedir pra vocês Se vocês puderem ajudar Vou ficar muito feliz Ele também Vai ficar muito feliz E entre no canal dele Se inscreva lá Compartilha os vídeos dele Pede pra O amigo Pro vizinho Pros seus colegas Pra ajudar também Compartilha com os amigos Vamos ver se a gente consegue ajudar Aquelas pessoas Que passam necessidade Naquele país Entendeu? Então galera Vem aqui De coração Nunca pedi nada Pra ninguém Através do meu canal Mas esse Moleque Que mora lá Ele conquistou Meu coração Assim Um Simples gesto Que ele fez Pro Dilma Ibrahimov Que é um youtuber Concentuado Lá em Moçambique Também Quem não se inscreve Quem não conhece Vai lá Dilma Ibrahimov Vai tá aqui também Se inscreva no canal dele lá Um moleque muito simples Também Gente finíssima Animais Entendeu? E Nunca pedi nada pra mim Então a primeira vez Que eu tô pedindo Alguma coisa pra vocês Que você se inscreva No canal do Anjo Fai Se você tocar no teu coração Se você achar necessidade De pegar e depositar Uma pouca quantia Ou uma muita quantia Você tiver dinheiro aí Alguma coisa aí Não vai sentir falta No teu bolso Vamos ajudar ele aí Pra que ele possa Poder pegar e Lhe ajudar as pessoas aí Beleza gente? Fica com o videozinho aí Pra vocês conhecerem O Anjo Fai Vai lá Anjo Fai Se apresenta Um abraço Fica de mal Olá pessoal Tudo bem? Respondo pelo nome Do Anjo Fai José Faina E falo de Moçambique Também sou proprietário Do canal Anjo Fai Pessoal Em primeiro lugar Eu agradeço bastante Ao Tony Junto com a sua esposa Por se disponibilizar aí Eu mandar este video O assunto é nostálgico Mas Eles pediram Eles pediram Pra poder ajudar Aqui o negão moçambicano Alcançar tantas pessoas Que tem um bom coração Bem O assunto é relacionado A perda de vida Do meu pai Eu sou youtuber Então Durante esse todo O percurso No dia 6 de setembro Agora já passam 40 dias Alguns dias Então Quando perdi o meu pai Eu Minik abri uma campanha De pedido de ajuda Eu era Um daqueles youtubers Que não fazia pedidos Assim E tal Porque não era necessário Mas Logo que eu tive essa queda Dinheiro que eu tive Investi bastante Para recuperar a saúde Do meu pai Infelizmente Deus o levou E quando pedi Alguma ajuda No caso desses Desse Tony Assim como A sua esposa Pessoas que tem um bom coração O Jume Ibrahimo Mano Jacinto Genito Fonseca Que são youtubers Também De cá em Moçambique Eles ajudaram-me Em divulgar Para pelo menos Ter algum valor E manter Vocês Acho que sabem Qual é a realidade De cá em Moçambique É diferente Daí Do vosso continente E o vosso país Então Agradecerei bastante Fora da vergonha Aquele Que tiver Uma possibilidade Também De ajudar A Conegão Moçambicano Contribuir E Não é obrigação Também Por isso Tenho que agradecer De novo A todos Que se disponibilizaram Em me ajudar Assim Nesse caso É o Tony Que Me pediu Para eu Gravar este vídeo Para ele publicar No seu canal Muito obrigado A todos Muito Mas muito obrigado Se você quer ver A realidade Moçambicana Também pode passar No meu canal Vai se surpreender Bastante É É É Valeu Pessoal Muito obrigado Até o próximo Tamo juntos Obrigado Muito obrigado Mesmo Coxucuru Viram aí galera Que que é O Anja Fai Moleque De bom coração Gente finíssima Demais Se depender Da minha pessoa Eu vou estar Sempre ajudando É um compromisso Que eu fiz Com Deus Para estar ajudando Porque Ontem eu estava Aqui no caminhão E comecei a ver Mais vídeos De Moçambique Estudar um pouco Mais a respeito De Moçambique Galera Nós estamos No paraíso Nós reclamamos De barriga cheia Se você Nunca assistiu Nenhuma matéria De Moçambique Dá uma olhadinha Pesquisa direitinho E veja o canal Do Anja Fai Também Veja o que esse moleque faz Moleque novo E está pensando No próximo Entendeu Vamos ajudar galera Não custa nada Não custa nada Economiza Numa latinha De cerveja Aí ó Você vai pegar E vai fazer Uma boa ação Deus lá na frente Vai te retribuir Com isso daí Que você vai fazer Beleza gente Então eu fico aqui Através Do meu canal Pedir para vocês Que vocês possam Se inscrever No canal dele Ajudar E acompanhar Dá like Compartilha Vamos fazer Esse negão Moçambicano Aí ó Crescer Quem sabe Um dia de fazer Uma visita Para nós Aqui né Vai ser show De bola E poder agradecer Às vezes Pessoalmente A cada uma Daquelas pessoas Que ajudaram Falou gente Grande abraço Muito obrigado Desde já Fico no aguardo Entre lá No canal dele E coloca assim Nos comentários Vim através Do canal Do mal assombrado Falou gente Um abraço Fiquem com Deus Já estou vazio Com a graça De Deus Só aguardando Aqui agora O canhoto Partiu Para algum lugar Do planeta Não sei ainda Mas Fica atento aí Se inscreva galera Vamos lá ajudar Nosso amigo Angel Fai Um abraço Para vocês Um beijo No coração De todo o pessoal De Moçambique Que Deus abençoe Cada criança Que Deus abençoe Todo aquele povo Sofredor De Moçambique Um abraço Galera Fiquem com Deus Se entendeu Compreendeu Mal assombrado Sou eu Tô de bom galera Fui De Moçambique 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 De Moçambique